Música Depois de realizar um estudo de mercado, o empresário Renildo Maciel decidiu investir no setor Pedro Ludovico, onde criou a barbearia Modern Man, empresa que tem se destacado no segmento. Confira. Inaugurada em 12 de maio de 2017, a barbearia Modern Man foi idealizada para atender com excelência o homem moderno e exigente. Todos os detalhes foram pensados, a começar pelo ambiente descontraído e aconchegante. Para garantir serviços de total qualidade, Renildo Maciel trouxe para a barbearia profissionais altamente capacitados e experientes. A parceria com Rogério Lima, profissional com mais de 17 anos de mercado, é outro diferencial da Modern Man. Profissional bem qualificado, que entende, sabe do que está fazendo e o que deve ser feito de trabalho com o cliente. Corte especializado, barba, pigmentação e química em geral. Tudo isso com profissionais qualificados, entendimento diferenciado, como nós mesmos falamos aqui. Música Música